Diz qual de nós prendeu a voz na sedução do olhar Mas qual de nós ficou a sós na comissão de amar Quem vai ousar, enfim lançar o coração ao mar Meu amor, mas qual de nós perdeu a voz E se perdeu no mar Vamos lá, o hotel não é longe